Oi pessoal, eu sou a Erika. Já achei? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre parcelas sem juros. Cheio, o dia das mães está chegando, você aí de casa vai procurar um presente para a mamãe, né? Vai aí olhando sites, em lojas, em magazines, atrás... Tem casas também, Erika. Tem casas também, atrás da melhor opção, correto? Vamos supor, eu vejo várias propagandas anunciando sem entrada, sem juros. Isso é legal, não é, Shein? Claro, claro. Sempre é bom, né? Imagine que a loja fala assim, olha, a vista é um valor, eu divido esse mesmo valor, a vista, em 5 vezes, em 10 vezes, sem juros. Claro que para o consumidor é muito atraente, ele vai pensar assim, Ah, então vou, não preciso pagar tudo agora, já levo o presente para a mamãe e depois vou pagando em prestações suaves. Exatamente. Mas, será que não tem nenhuma pegadinha aí? Não tem nada estranho? Pegadinha quer dizer, isso quer dizer se tem juros mesmo, né? É! Bom, na verdade, tem juros sim. Então, vamos pegar um exemplo, né? Acabei de fazer uma pesquisa, achei uma micro-onda de 30 litros e, mais importante, com timers. Por acaso, você já viu micro-ondas sem timers? Mas, tudo bem, né? Com timers, então é bom levar para casa. E ele fala assim, a vista custa 400 reais, mas se você quiser pagar em 8 vezes, sem juros, de 50 reais. Bom, nesse caso, ainda nem precisamos usar calculador, porque, imagine, 8 vezes 50 reais dá 400 reais. Isso quer dizer, realmente, sem juros mesmo, então não precisa fazer calculador e você vai querer pagar 8 vezes, sem juros, de 50 reais. Porque você joga para frente. Com certeza, com certeza. Agora, se você for esperta, né? Tipo, você, né? Aí você vai falar assim, puxa, eu vou procurar em outro site. Será que não tem essa mesma micro-onda, esse mesmo micro-onda, só que agora a vista? Aí você acredita? Eu achei. Achou, achei. Achei. Qualquer valor. Então, 340 reais. Isso será, nesse caso, significa que em uma loja eu poderia pagar 340 reais a vista. Em uma outra loja eu poderia pagar 8 vezes de 50 reais sem entrada. Qual é a taxa de juros que essas lojas estão me cobrando? Que tal usar nosso HP? Vamos para HP. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, no valor da loja à vista. É 340 reais. Então, vamos colocar aqui, 340 CHS PV. Isso. PV. PV, falou 340. Mas, só corrigir, né? É, 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 é. Acontece. Vamos lá, 340 CHS PV. PV, agora... Legal, legal. Agora, Érica, 8 vezes, é nessa uma outra loja, 8 vezes, 8 parcelas. Então, 8N. E parcial de 50 reais. As parcelas são iguais, tá? São iguais, isso. 50 PMT. E agora? E vamos descobrir quantos são os juros. 3,76% ao mês. Isso, olha, 3,76% ao mês Se você tem dinheiro aplicado Que vai estar ganhando tesouro direto, por exemplo E ganha em torno de 1% ao mês, até menos Se você contar imposto e tudo mais Imagine, será que não vale a pena você pegar seu dinheiro E comprar esse super presente para sua mamãe Por R$340,00 à vista Do que pagar juros de 3,76% ao mês em parcelados É, aí você escolhe, quer pagar quanto? R$340,00 ou R$400,00? É uma temática financeira ajudando a gente Com as melhores decisões na nossa vida Com o nosso dinheiro, pessoal Vale muito a pena quando vocês verem algo assim Sem juros, sem entrada Façam uma conta rapidinha E pesquisam um pouco mais também Exato Para saber qual a vista Exatamente Bom, por hoje é só Por favor, deixem o seu like se você curtiu aqui Para que esse vídeo chegue a outras pessoas Se inscrevam no nosso canal Que daqui a pouco tem outro vídeo E muito obrigada e até a próxima Tchau Tchau, tchau